Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui, muito obrigada por todo mundo que veio para vestir a amiga Lucas, a produção, muito obrigada, a salvação para nós. Obrigado, pessoal! Let's go! Let's go! Vamos lá, quem está falando, o Bruno, na volta, é o primeiro dia. Alguém, alguém, alguém? Todo mundo aqui que está falando, alguém que está falando, alguém que está falando, beleza? Então, a bola começa com o nosso roll roll. Então, a gente vai começar apresentando para vocês a galera que está aqui à frente do lavado. Eu não tenho que começar pelo equipe, não? Você acha? Depois do equipe, então? Eu não tenho que ir para você, então tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar chamando as casas. As casas e presentes. Calma, 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 eu quero calma. Calma, calma, eu quero calma. Calma, 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 eu quero 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 Amém. 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 Vai te pegar, mamba negra, mamba negra, pegou, 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 vai te pegar, mamba negra, mamba negra. Vai te pegar, mamba negra, 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 mamba negra A CIDADE NO BRASIL 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 2, 2, 3, 2 3, 3, 3, 3 4, 3, 4, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 3 Agora, se os montanam lá em cima Uh, 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 uh Double up 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí